Mas olha, na noite dessa quarta-feira aconteceu a 17ª edição do Piauí Lismo, um evento que apresenta os projetos de coleção feitos por alunos do curso de moda da UF. O tema desse ano foi vivências de um povo, né, trazendo aí uma verdadeira declaração de orgulho pelo nosso estado. Bom demais! E quem esteve por lá, nosso repórter puro, puro glow, ele é o meu segundo potinho de mel. É a Eduarda, maravilhosa, cacheada, te amo. Vamos ver como foi? O Piauí Lismo é um evento que traz moda autoral apresentando as novidades e potências criativas dos futuros designers piauienses. A TV Antena 10 esteve marcando presença na 17ª edição do Piauí Lismo, tendo como temática Vivências de um Povo. Pavão misterioso, pássaro formoso. O evento tem como finalidade expor os projetos finais de coleção dos alunos, que estão se formando e entrando no mercado de trabalho da moda. Do vermelho do sangue piauíense aos verdes dos cajueiros. O afeto e a autenticidade marcaram presença no desfile que hoje a gente veio conferir. Nesse tempo há... A gente se reunia em lugares e a gente pensava o que a gente gosta e acabou que a gente teve que colocar nas modelagens, nos tecidos, nas texturas, aquilo que fosse uma parte de cada uma. Foi o desabrochado da flor do mandacaru. O mandacaru é uma flor típica daqui do Nordeste, então ele é uma flor que só abre no desabrochado à noite. Então essa foi uma inspiração para a transformação do vestido, foi o desabrochado da flor do mandacaru. Muito gratificante para mim abrir o desfile e ser o único homem, porque as meninas deram esse maior trabalho nessa peça masculina. Então para mim, nossa, é uma gratificação enorme por ser o único homem do desfile, ter a única peça masculina. Pudemos acompanhar uma apresentação de dança que exalta a figura das quebradeiras de coco do Piauí. Eu acho que é uma importância muito grande para a Teresina a gente ter esse tipo de trabalho, esse tipo de mostra e essa vitrine, para que esses novos profissionais possam demonstrar o seu trabalho. Então é maravilhoso fazer parte desse processo. Existirmos a que será que se destina... Esse processo envolve várias mãos, e uma delas é da professora e curadora do projeto Gisela Falcão, que ressaltou a importância do evento para a moda regional. O Piauílismo vem com um grande intuito de mostrar o que é nosso, os saberes e fazeres ancestrais, poder trabalhar o feito à mão com o design, com o industrial, e a gente poder casar isso. Então o Piauílismo, ele culmina de todas as disciplinas que esses alunos passam, desde o primeiro período ao nono período. Essa edição do evento contou com tons vibrantes, elementos artesanais e exaltação da riqueza cultural e a tradição do Piauí. E éramos olharmos nos intacta retina... O Piauílismo que a gente chama de Piauílismo de 17, ele superou, foram 28, 28, são 28 designers, meninas muito criativas e meninas assim que foram incansáveis na luta de fazer um grande evento. Na passarela teve renda e bordado, macramê ao crochê, da argila do puti velho ao bumba meu boi, passando pelas paisagens piauienses. Nessa edição do evento, foi valorizado as pessoas que fazem do Piauí seu maior orgulho. Orgulho do nosso Piauí e orgulho do meu repórter. Venha cá, repórter, por favor. Marcelo, sempre coloque ela, maravilhosa. Vem cá, gente. Palmas para o Piauílismo e para você também. Vem cá, potinho de mel. Merece um abraço, um beijo e uma mordida. Arrasou, Gaete. A gente está criando uma cobra maravilhosa. Amei, arrasou demais. Todos os nossos eventos ele vai estar cobrindo também, né, Eduardo, nosso produtor, que com maestria faz tudo muito bem organizado.